Colando uma unha com cola super bold. Colando uma unha com cola branca. 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 Mentira, você vai não colocar Agora tira, precisa ter um PC para colocar essas coisas aqui Não, você vai não colocar Colocar, ó Só uma vez só, você não conseguiu tirar Você não inventou de colocar de novo Você vai não colocar Tinha você que não deu a colocar Isso aqui é muito forte Agora se não vai tirar é mesmo Porque você tirou da outra Tira essa para você ver, Esther Ai Vai pegar o alicate Ai, eu tô tocando Você é doida Eu tô mais dançando pra lá Vai Eu tô tocando Tá tocando, tá tocando, tá tocando